Aô, mano Jalim, se embora pra loja, cara, vamos lá pra você ver uma carreta pra nós pegar, homem Mas, homem, só foi na hora aqui, homem, acabou de encher o trem aqui, ó Eita, coisa boa, hein, mano, a galera sabe que sozinha, galera, é o grão de ouro, tá ligado? É o que dá dinheiro, mano, então sobe no caminhão e se embora, véi Vambora, rapaz, você sabe ver esse trem aí, homem? Ô, minho, eu acho que eu sei, cara, vai se segurando aí, hein, põe o... Põe o carro aí, homem Você viu que ele entra na frente e fica freando, esse vagabundo? Peraí, não vou passar na curva, não, velho Tô freando, cara Você tá doido, filho Só que fala uma coisa pra nós Você que acabou de tirar a carteira Você vê esse asfalto aqui, ó Você tá vendo que não dá pra enxergar na parte de baixo ali? Tem E olha a faixa que tá no meio Então, né, ultrapassar, né, isso aqui tá errado Então, né, galera, esse ultrapasso vai de frente com o caminhão aqui Mas o importante é que importa, mano, eu tava colhendo nessa parte de baixo aqui também A colheitadeira encheu, tô aí, o Renanzinho, vai buscar uma carreta lá, cara Não, a gente pode alugar uma carreta diferente E aquela outra carregadeira Carregadeira? Onde que eu tô indo, homem? É a carreta diferente mais à frente, mano Sei lá, você entendeu? Eu acho que você entendeu Uma de cada vez Uma de cada vez Uma de cada vez Que velha emoção, tá ligado? Pô, esse caminhão anda, hein, homem? Anda, rapaz Olha isso Já tá no... Homem, vai devagar aí, rapaz Pô, ele só tá meio feio e meio cotoquinho, né, mano? Logo, logo, temos que trocar logo o chassi dele E deixar ele ficar mais qualificado, né? Homem, mas que jeito ele vai colher com chuva, homem? Mas, homem, como... Ai, mas desse jeito não tem jeito Como é que ele vai colher com chuva, homem? É desse jeito, não vai ter jeito, homem Não, vamos fazer o seguinte, então, mano Vamos abrir a loja aqui E vamos colocar o tempo Pra passar um pouquinho aqui Pra passar essa chuva, galera Tem que passar Vamos abrir a loja E vamos ver o que a gente pega primeiro, né? Qual carreta você acha que a gente deve alugar primeiro, mano? Pra gente testar Deixa eu ver... Você me reboka isso? Eu vou jogar real Eu gosto mais da Lod King lá, tá ligado? Daquela que é americana Porém, galera Como a gente não tem bazuca Aquela que é a da Crampo Acho que ela é mais alta pra entrar no campo, tá ligado? O que você acha de alugar ela primeiro? Você fala a vermelha? É a vermelhona A Crampi Deixa eu ver Tá, ela é bonita, cara Só que daí a gente coloca uma roda O que é essa cor preta ali? Coloquei essa preta Ah, isso é uma coisa que mudou, Renan Tudo que você vai trocar de cor agora Dá pra selecionar RGB Eu não sei se você viu Tenta personalizar um veículo pra você ver Depois Sério? Enfim, vamos alugar essa colheitadeira aqui, galera Por que essa colheitadeira? Esse revoque aqui Porque o outro lá, cara Não dá pra entrar no campo com ele Mano, ele é muito baixo, tá ligado? Tá aí, homem O que eu vim fazer aqui Que eu não tô entendendo? Ah, você vê como é que eu passear, né? Você corre a boca aqui Beleza Ô, Sério Sabe o que é mais engraçado? Ah? É você pegando manche aí Do ladinho aí, homem Do automático Quando você dá ré Tem, tem, homem Vai, vai Dá ré aí É que pra mim eu não consigo ver, né? Dá ré aí Dá ré aí pra galera Ver se você pegando manche aí Lá, galera Vai meter a mão ali, ó Olha lá Olha lá Muito engraçado, galerão Mas que chuva forte em estar, não Você tá doido, hein? Pô, ficou bonito o gráfico Chuvendo agora, hein, mano Olha aí, tá vendo? Ficou, é Tô aqui vendo aqui, ó Câmara interna aqui Cara, vou falar pra você, Renan Até que, enfim Um caminhão decente Original no jogo É um homem Pô, você imagina De quantos farms Que já não vinha aquele man Não que o man não seja Um caminhão, né, galera? Vocês entenderam, né? Mas de quantos farms Já tinha só aquele man lá, cara? Inclusive Por que você atirar ali do jogo, né? Então Mas a rapaziada Que jogava com ele Ô, Sério Pra onde você vai, amor? Vou descarregar a coletadeira ali, né, hominê? Então já fica ali Que você colher, né, cara? Você colheu com a massa Então acho que é justo Você colheu com esse aqui agora A rapaziada Mas você vai entrar dentro Do bagulho aí, hominê? Lógico, hominê O caminhão tá no toquinho Carreta alta É pra isso mesmo Ah, outra coisa Que eu ia falar A rapaziada Que é da época do man Sabe que se faz Uma curva meio correndo Ele saia no drift, né? É, galera Ele era meio loucão, tá ligado? Ele era bem perdido Bem sabão, na verdade Nossa senhora, Sério O trem aqui tá cheio de lama, viu? É, a verdade é que tá chovendo Um pouquinho ainda, né, galera? Falou que passou ali Mas não passou Tá ligado Tomou passar o tempo Só pra ficar bonitinho O verão bonito, cara Agora a gente vai saber Se ficou aquelas marcas lá ou não, ó Isso, tá ali na arrumada não, viu, hominê? Não, mas pra mim também Não tá muito buraco, não Atrás da carreta ali Tem uma marquinha Pra você, pelo menos É baixinha Mas tá baixa Não tá alta, não Então tem uma marquinha, cara Mas sei lá Tá meio estranho isso aí, hominê É Pode ir lá, hominê Só falta eles falarem Já que não tá funcionando Um multiplayer pros outros Não vai funcionar pra ninguém Vai lá e tirar o negócio Então Vambora, né, rapaziada? Agora é a primeira vez Trabalhando com a nossa case zona Aqui Põe um GPS Que nem sei se tá certo aqui, hominê Tá certinho E vambora, filho Dá-lhe na case zona agora, galera Dá-lhe na case, mano Já vou descarregar a nossa zona também, galera E aí, gostei do que o Renan falou Tá ligado? A gente vai trabalhando com o que der, mano E quando aparecer uma oportunidade Quem sabe De De pegar outra colheitadeira em promoção A gente pega Se não pagar Fazer o quê? A gente vai lá e compra uma Sem promoção mesmo Rapaz, mano Que palhada Que tá saindo aqui atrás, hominê Olha isso, a fumaça Pô, essa colheitadeira Tá bonita pra colheitadeira, mano Tá Eita, não passa Sem apontação, não Aí Rapaz, aquela massa Ela não chega nem nos pés Aqui, hominê Mas não sei se a massa Vai dar altura aqui não, viu Vê Não dá, não? Ih, rapaz Pois é, ela vai ter que Descarregar direto no cilho aí, hominê Não, deu Mas ela passa Subiu por cima Um pouquinho da carreta ali Aí, deu O importante é que importa Nossa, sério Tem uma neblina Até considerável aqui, viu, galera Nesse campo de baixo Aqui, viu Homem, não faz neblina não Que eu tô pistolando Que você aí já é um, hominê Tá daquele jeito Você ainda, hominê Ah, tá complicado, viu Cê tá doido, filha Mano, a rapaziada Que acompanhante Sabe o tanto Que eu gosto da case, galera Cê tá doido, mano Case zona é bruta, mano Olha, essas coletadeiras Do farm novo daqui Isso tá bacana, velho Tá, tá bonitona, cara Aquela F-11 lá Não trabalhei com ela ainda não, cara Nem comprei ela Pra ver como é que é, mano Temos que comprar Aliás, eu nem vi Como é que ela é, mano Deixa eu ver Deixa eu ver A F-11, né Isso, galera Aqui eu vou colher sem GPS Esse pedacinho aqui, ó Que o GPS ia mandar Eu fazer um tanto de volta Que eu não gostaria Rapaz Pois tá ali Depois tem que passar Aquele Paraná do Paraná do Lá, hominê Aqui, Paraná do Paraná do Lá, hominê Ah, do Sufilme Do vidro, hominê Aham É, tá parecendo que Tá doido, hominê Tá no meu vídeo, galera Pra quem não sabe Aí, ó Quem quiser Colocar em Sufilme No seu veículo Em todos os veículos, tá, galera Você mexe em um arquivo Todos os veículos Ficam com esse filme A escurinha Tá lá no meu vídeo Eu fiz um Procura lá Eu tenho que colocar Como eu formatei, né Foi tudo Você sabe pra onde, né Por causa do chapéu, né Por causa do mano com chá E termina com car... Opa Com aralho Com alho Termina com alho Vamos fazer umas coisas Bonitinhas aqui, hein Vamos embora, mano Tô curioso Pra saber quanto Que vai dar Essa colheita de soja Aqui, velho Pra eu com o Renan Ver se compensou Comprar esse tanto de canto O campo, né, Renan Cara, eu acho que compensou, cara Porque a gente só tava com o campo E... A gente tinha o... O arroz, né E a gente acabou Meio que... Anulando aqueles campos, né Porque não compensava Vender umas máquinas, né Uma coisa que eu acho Que compensa colocar, Renan Mais à frente Ali embaixo, galera Eu ainda tava pensando Em colocar animais No lugar De onde que tava Aqueles campos de arroz Eu acho que a gente Não deveria demorar tanto, rapaziada Porque animais, mano Se fosse o bodezinho mesmo A galera que acompanha a live Sabe que os bodezinhos Rende bastante dinheiro, tá ligado? Então a gente pode colocar os bode ali Pra fazer dinheiro Mais pra frente, homem Pois é, ele tá precisando Uma coisa aqui, cara E custa caro Com o arroz desse bode aí, homem Ué, rapaz Acho que não custa muito caro Não, vamos dar uma olhada Pra nós ver mais ou menos O preço, ó Propriedade Dá uma olhada aí, pô Oxi Tá aqui, ó Mas tá ficando É onde isso daí? Em animais? Na verdade A gente tem que ir em loja Impressante de animais Não, homem É em construção É em construção, homem Tá ficando maluco? Eu tô meio perdido Porque esse farm, sabe? O homem tá meio doente Construção Ferramentas Casas de fazenda É ovelhas que chama, Renan Ovelhas eu acho que ele dá o bode É ovelha da bode Então, cara Um cercado vai custar 14 mil, mano Fala, gente Oi, Stalin Na próxima Vamos investir no cercadinho Colocar uns bode Que eu redial, homem Pela fazenda Sim, bodezinho Dá bastante dinheiro, cara Na verdade O leite dele, galera Primeiro eu não sei se tá leite, né? Tem que ver isso aqui, ó Um lugar para manter Essas ovelhas Não, nenhum deles tá falando Que é diferente, cara Todos eles devem dar, sim Então, hoje tá ali Lembrando a galera aí Que, rapaziada O bode O leite da cabra Tá dando muito dinheiro Tá bem lucrativo Sim Então por isso que a gente Tá pensando em colocar Alguns aqui na fazenda Mas pra isso A gente não pode esquecer, cara O que que precisa com o bode, galera? Campo de grama Tá ligado? Então o que que a gente pode fazer? A gente pode escolher Um campo menor Que a gente tem Esse perto da fazenda E plantar grama Ele não vai precisar De tanta grama assim Tá ligado? Então acho que só esse campinho aí Do lado da fazenda Já ia suprir nosso Quando é precisa Tá ligado? Pô, Staley Eu tô pensando Uma coisa aqui, cara Não tem dois campos De arroz aí embaixo Que a gente fez Que tá tipo anulado? Tem A gente poderia plantar Um capim Não dá, Renan Nesses campos Seria perca, tá ligado? Vamos colocar outro tipo de animal Pra ficar mais bonitinho Aqui só capim Ah, tá É melhor anular aquele campo, mano Esse campo da série Ele não rende quase nada, velho Só dá dor de cabeça Mais fácil deixar ele, pô Ó, cara Você já pensou ali em cima Por mais que vaca Não tenha tanto dinheiro, galera Apesar que tem umas Com as propriedades aí Que eu sei que Como é que chama que lá, cara? Aquelas fábricas Eu sei que fábrica Eu acho que dá mais dinheiro Se tem no vaca, tá ligado? Então, quem sabe Um campo de vaca E um de alvira lá pra cima Tá ligado? Tem que pensar alto, mano Ou alguma coisa nova Que tem no farm Mas a vaca A gente vai ter que começar A mexer quando tiver Um bem de estrutura, né? Porque a vaca Dá um trabalhinho E vai muito dinheiro O próprio curral da vaca Já é caro, mano Então Só que depois a gente pensa, tá ligado? A gente vai olhar certinho Pra ver como é que vai ser Vamos focar nessa coisa da cabra Primeiro aí E ver o que que dá, homem Primeiro é a ovelha, galera Que eu acho que é o que rende mais Por enquanto E é mais barato, tá ligado? Rende e é barato Pera, mas não é cabra? É ovelha? É que o curral é de ovelha, né? Ué? Mas a hora que você vai vender Não fala leite de cabra? Você escolhe o que você compra, né, homem? Ah, tá, entendi Entendeu isso, garoto Entendi, mas não compreendi Uma coisa, galera Foi isso que eu não comprou? Mas não foi isso que eu não tinha comprado Rapaz Eu acho que eu vou terminar aquele leite Ali em cima, ali, galera Não, vou continuar aqui Depois eu termino aquele leitinho lá A gente já tá nesse aqui E vamos terminar isso aqui, então, galera Aquele pedacinho ali Rapidinho, uma, duas, passadinhas E já acaba com tudo, já Por isso que é bom de ter Qualitadeira grande, não, homem Ah, cara Eu com o noitinho que acha que dá leite, né? É aquele de 50 mil Tem que ver, tem que ver certinho, galera Porque nenhum deles fala, tá ligado? Igualzinho de vaca Porque o de vaca Ele fala se é só pra você Ter vaca e armazenar leite, tá ligado? Eu tava quase escolhendo a fazenda Ali já, homem De atravessar, né? Tudo ali É, a gente vai ter que testar E ver o certinho, cara Porque a gente acabou de comprar Também as coisas aí E tamo com 70 mil, né? Deixa eu ver certinho, galera Porque o próprio cercado de vaca Ele fala que, ó Não é possível produzir leite Tá vendo? Ó, e tem alguns aqui Que já falam que produz leite Olha lá, ó Esse é um cereiro de reprodução Não, esse também não dá pra produzir leite É, esse aqui já dá E o de ovelha, cara É meio, parece ser meio universal Tá ligado? Vacas, vacas Cereiro de vacas O de ovelha, ele parece ser meio universal, galera Ele não fala pra você É, eu acho que Só aquele pequenininho já dá Hoje, por que não acelerou, Márcio? Achei que tava colhendo Você acha que esse pequenininho De 14 mil que dá, homem? Acho que dá, né? Porque nenhum deles fala Que precisa de algum diferente Pra dar leite, né? Olha lá pra você ver Então E ele E tipo, galera Pra quem não sabe O Farm Simulator agora Você molda o tanto O tamanho que você quer a cerca Tá ligado? E quanto maior Tu coloca a cerca Mais Bicho cabe, mano E uma boa disso aí Que dependendo Se você colocar aquele monte Que não dá Conflito Como é que é o negócio Com as construções Mas já tá Você consegue Colocar Até no meio Da sua fazenda Tá ligado? Os animais andarem Imaginou Os animais andarem No meio da fazenda Tem que ser um pasto Mais aberto, mano Na verdade, né? Pra não pode ser Como é que tá A colheita aí, Renan? Aqui tá quase acabando, cara É, aqui também E aí, galera Aqui falta um tantinho Bom ainda Pra acabar também Tô curioso De saber quanto Que vai dar, mano Aqui já tá 87% já Daquele padeiro já Cara, eu sei lá Mano, eu gosto muito De colher na câmera De fora, cara Porque dá pra ver tudo Mas a câmera de dentro Mas a câmera de dentro Também tá bem chamativa, cara Mais real, cara Sim E essa case Ela tá bonita De colher na câmera de dentro Tá bem feitinha Olha isso aqui, cara A luz ali já ligou O geoleg, né, galera E a visão já passou Da porcentagem Tá quase cheia, né? Pra ver piscante ali, ó Tá do reflexo das luzes, cara Olha isso Tá muito surrado Isso aqui, cara Vai tá Ah, aqui falta só um pedacinho A toa também Já vamos acabar E já vamos ver, galera Quantos porcento Que vai dar, tá ligado? De só Dá pra gente ver Se a gente Tem um dinheirinho legal Pra não ir mexer Com os investimentos Que a gente tanto sonha, né? Rapaz, ó, Renan Eu vou falar pra você, cara Se uma case daquela Custa 300 mil E tem uma clés Em promoção por R$186 Era muito mais fácil Comprar aquela clés ali Se for ver Por mais que não é uma case Não é uma case muito maior Olha aí que você Olha aí pra você ver Nossa Mas 6.900, cara Rapaz Então, né? Eu falo tipo, é um exemplo, tá ligado? Vamos covar Isso aqui é uma case Não sei se é só uma case, galera Qualquer colega dele Que pareceria, mano Daquele jeito ali Pra aquele preço Compensa muito mais Que uma case nova Vai colher muito mais, tá ligado? O trem que já encheu E já parou também O caminhão tá aqui embaixo Ou você levou ele aí pra cima? Tá perto de mim aqui, mano Mas se você quiser levar ele Pode levar Porque a minha colheitadeira Ela vai dar Vai caber tudo nela O restinho aqui, tá ligado? Deixa eu levar ele perto ali Vou levar perto do asfalto aqui, galera Porque eu não vou entrar Com o caminhão cheio Aqui dentro do terreno, não Eu não vejo a hora De parecer Umas bazuca brasileiras, galera Com umas carreta brasileiras O vorvinho não precisa, né? O vorvinho dá pra gente Deixar ele bem brasileiro Pra ser bem sincero Eita, ele tacou ele mesmo Aqui no meio Que sem dó, filho É Até mais ou menos, cara Essa carreta Não tô ouvindo Na verdade, para aí, Ana Não posso? Deixa eu descarregar aí Porque essa massa Ela é meio Sei lá Desengonçada Pra tacar ela lá no cílio, tá ligado? Aí já vou descarregar aí É bom que a gente vê Quanto vai dar no final, né? Deixa eu estacionar certo Meu Deus do céu, homem Eu deixando o teclado É um Rapaz do céu É um perigo Ai, meu Deus do céu Olha o que tem fazendo, ó Ela quase bate ali em cima Ela até erga um pouquinho Tá descarregando aí? Tá descarregando Olha ali em cima Galera, aquilo ali no farm Ficou muito louco, mano Lá perto do Da onde tem o dinheiro Nossa, ele mostra Quanto tem na carreta já, ó Igualzinho aquele mod Que tinha no outro farm Deixa eu ver A gente chama, galera Aí, foi tudo, hein? Foi tudo Lá ele Não gostei Não gostei dessa risadinha Tu não, viu? Não gostei Que, homem? Tô famado demais, homem Tô perguntando dos grãos Uma risada dessas Não precisa falar mais nada Não, mas Tô perguntando dos grãos, homem Não, mãe Essa risada Não é a diferença O que, homem? O que, homem? Acho que deu ruim aqui, viu, homem? Precisa ligar o motor da Da VAP, galera Oi, Stanley É Acho que Tava escarregadinho a pista Aqui, sabe? Que isso, homem Mas já tá fazendo Cagada com o voo, homem E aconteceu um acidente aqui, homem Vem aqui, vê Eu enfiei o voo aqui, homem Se vira aí, homem Você que fez acidente Se vira Te vira uns 30, rapaz Pessoal, homem Não sai daqui, homem E agora? Falo nada Galera, olha isso, galera Oi, Stanley Rampei ali, homem Deixa eu ver O que esse jaguaril Tá aprontando, galera Cadê? Será isso? Meu Deus do céu, homem Ajuda aqui, ó Homem, mas que tipo, homem O que tu queria enfiar Pra esse caminhão, homem? Ah, mas desse jeito Não tem jeito Nem comprou o caminhão Já tá acidentado Galera, é o seguinte Esse sócio, meu Que tá querendo me levar Pra falência E eu vou sair daqui Fique com Deus A gente se vê no próximo vídeo Aí sim a gente vê Quanto que deu essa soja Vai cagar, viu, homem?